Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou falar aqui pra vocês que Manuel Gomes foi vítima de hackers e também teve sua live retirada do YouTube. Aqui quem fala é o Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é rapaziada, lembrando a todos vocês que estão chegando agora no canal e não é um inscrito, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Pois é rapaziada, recentemente eu trouxe aqui no canal falando sobre a live de Manuel Gomes que aconteceu no último fim de semana. E que a live dele bateu números surpreendentes, cerca de mais de 2 milhões de visualizações. Só que o que aconteceu é que a live de Manuel Gomes foi retirada do ar pelo YouTube. E Manuel Gomes também deixou um vídeo aqui no seu canal oficial no YouTube falando sobre o que foi que aconteceu. Manuel Gomes também falou que quando ele estava transmitindo a live dele aqui na plataforma, teve vários outros canais que estavam transmitindo também simultaneamente. Ou seja, as pessoas estavam roubando, a live dele estava transmitindo. Manuel Gomes também ressalta que teve vários e vários canais mesmo. E também ressaltou que a live dele não foi monetizada. E também falou que a live dele hoje foi retirada do ar e ele não sabe o que foi que aconteceu. E ele está pedindo ajuda a diversas pessoas aí para poder ajudar ele. Eu vou deixar esse vídeo que ele deixou aqui na plataforma para vocês assistirem. E depois nós vamos debater mais esse assunto. Vamos lá. Olá pessoal, eu sou eu, Manuel Gomes. Estou aqui num momento muito triste. É, também está alegre, mas estou muito triste. Porque a nossa live ainda não foi monetizada. No dia da minha live, o pessoal criaram muitas páginas, fake news, transmitindo a minha live. E agora, ontem à noite, tiraram a nossa live do ar. Não sei porquê. Porque eu não mereço nada de errado. Sou uma pessoa que só faço coisa do bem. Então, minha live foi tirada ontem à noite. Estou muito triste. E peço a todos vocês do Brasil, que eu entenda, entre em contato com as pessoas, no nosso canal do YouTube, saber o que aconteceu. Porque eu sou uma pessoa de bem. Eu adoro todo mundo, os adultos, as crianças. Então, não sei porquê que as pessoas maldosas estão fazendo isso comigo. Porque eu sou uma pessoa de bem. Sou uma pessoa de agradar a todo mundo. Então, tem muitas pessoas que estão fazendo coisa, maldade comigo. Sem eu merecer nada. Eu não mereço esses tipos de coisa que estão fazendo. Então, peço que as pessoas do Brasil inteiro, do bem, que nos ajudem, pelo amor de Deus, a entrar em contato no canal do YouTube. O que está acontecendo? Porque eu sou uma pessoa que não faço maldade com pessoa nenhuma. Eu sou uma pessoa de bem, pessoal. Peço, pelo amor de Deus, nos ajude, pessoal. O que está acontecendo? Que o Manoel Gomes é uma pessoa de bem. Sou uma pessoa do coração. Abraça as crianças, todo mundo. Então, aconteceu isso comigo ontem à noite. Te aram o nosso vídeo, do nosso canal. Doar, pessoal. Agradeço. Agradeço a todos vocês. Que nos ajude, pessoal. Está no força, Manoel Gomes, a achar. Que problema, o que foi que aconteceu? Que eu não sei nada. Eu sou uma pessoa do bem. Nunca fiz maldade com pessoa nenhuma. E as pessoas estão fazendo essas maldades comigo. Desde o dia que comecei a minha carreira, começou esses problemas direto, pessoal, comigo. Fazendo essas maldades. Porque eu não sou de fazer maldade com pessoa nenhuma. Me ajude, pelo amor de Deus. Fique com Deus com vocês aí. Tchau. Um abraço do Manoel Gomes para vocês aí. É isso aí, gente. Vamos ajudar o Manoel Gomes. Vamos ajudar. Vamos fazer a corrente. O Manoel Gomes fez a live dele. Sem prejudicar ninguém. Nenhum artista. Nenhum empresário. Ninguém, ninguém. Hackearam no dia da live do Manoel. Transmitiram para mais de 20 páginas fake news. E o canal do Manoel, a live nunca foi monetizada. Não sei também por qual problema. E ontem à noite, como o Manoel está dizendo, tiraram a live do ar de Manoel Gomes. Tiraram a live. Vamos fazer uma corrente com o YouTube. Vamos pedir a solução para o YouTube. Para que essas coisas sejam resolvidas. Tanto voltar a live de Manoel para o resto da população do Brasil e do mundo. As pessoas de bem assistir. Como vamos ajudar também a monetizar. Porque não está monetizado. As pessoas pensam que Manoel Gomes está monetizado, mas não está. Então nós queremos deixar isso aí, né Manoel? Tudo tem fé, né Manoel? Que vai ser resolvido? Tenho fé em Deus que isso vai ser resolvido. Tenho fé em Deus. Você nunca fez mal para ninguém, né Manoel? Não fiz mal para ninguém. Então não merece essas coisas que estão fazendo comigo, né? Pois é. Criando tanto fake news. É falando da gente. Nós estamos de bem. Nós estamos fazendo com o pé no chão, né Manoel? É, com o pé no chão. Não tivemos apoio de empresário, né Manoel? Não tivemos apoio de empresário nenhum. Não nos ajudaram. Só nós lutando mesmo com a fé em Deus e o povão que nos acompanhou. Estamos ajudando até agora. E é de ajudarem. Então fiquem com Deus, pessoal. Fiquem com Deus. As pessoas de bem, que são a maioria, vamos fazer uma corrente no YouTube, vamos entrar em contato com o YouTube, vamos mandar alguma coisa para o YouTube para saber o que houve, para a gente tentar corrigir, para a gente tentar acertar. Porque nós não fizemos nadinha de mal para ninguém. Fizemos uma live lá tranquila. Uma live de alegria, uma live pé no chão. Dentro das nossas possibilidades. Foi 20 dias trabalhando para fazer essa live. E agora estão sendo prejudicados. Não está nem monetizado. E agora tiraram do ar. Nos ajude, gente. Nos ajude aí, por favor. Pois é, como vocês viram, o Manoel Gomes bastante triste pelo fato que aconteceu com a live dele. Cara, isso é muito complicado. Eu não sei mesmo de fato o que foi que o YouTube fez para poder tirar a live de Manoel Gomes do ar. Nós também não sabemos que foi pessoas maldosas aí que foi lá e denunciou a live dele. Porque nós sabemos que como o Manoel Gomes bateu esse número aí surpreendente na plataforma digital. Várias pessoas assim ficaram muito chateadas. Cantores aí que batalha, batalha, batalha e nunca conseguem chegar ao sucesso. Já como eles viram, o Manoel Gomes, um cara simples, humilde, bateu esse número surpreendente aí. As pessoas podem criar zói grande e podem ir lá começar a denunciar, denunciar. Se tiver muita e muita e muita denúncia, o YouTube vai lá e acaba tirando a live dele do ar. Mas eu não estou afirmando isso. Eu não sei mesmo de fato o que aconteceu. Isso só foi uma hipótese. Mas eu gostaria de ver a sua opinião sobre o caso. O que você acha que aconteceu para a live de Manoel Gomes ter saído do ar. Comente aqui embaixo, pois o seu comentário é muito importante. Bom, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Como de costume, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações. E deixar o seu like, pois ele é muito importante. E eu estou aqui esperando você no próximo vídeo.